Ao assumir o Ministério da Justiça, Eugênio Aragão defendeu o diálogo e o respeito à democracia como forma de superar a crise política. O ministro disse ainda que não vai permitir o vazamento seletivo de informações e inquéritos da Polícia Federal. O novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse que vai defender e proteger a instituição Polícia Federal, mas que não aceitará vazamentos seletivos de informações de inquéritos que serão investigados. Eugênio Aragão também criticou a decisão do juiz federal Sérgio Moro de tornar pública a gravação de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se houve alguma conversa da senhora presidenta que merecesse, e realmente parece que mereceu, porque deu-se publicidade, atenção jurisdicional, não caberia ao juiz de primeira instância nem sequer aquilatar o valor daquela prova e muito menos dar-lhe publicidade. Sua excelência, o meretíssimo juiz, deveria ter fechado os autos e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Não o fez. E mais, ainda declarou de público que achava importante que a população soltesse. Ao assumir o cargo no Ministério da Justiça, Eugênio Aragão falou sobre a crise política e ressaltou que qualquer diálogo parte do princípio da igualdade. O importante é que todos sejam tratados igual. Nós estamos numa democracia republicana. Não é razoável que alguns sejam tratados de modo diferente de outros seletivamente. Não é razoável que alguns sejam tratados igual.